Como é que é malta do Aço? Bem vindos a mais um vídeo. Bem, se vocês se lembram quando eu apresentei aqui o A100 da Blackview que hoje em dia até é o meu telefone pessoal, que o telefone é bastante bom eu anunciei que talvez fôssemos ter aqui um Tech Day uma vez que muitas marcas estavam a sugerir produtos eletrónicos e eu recusava, mas eu acho que há espaço aqui para termos aqui um dia de tecnologia. Pois bem, esse vídeo correu muito bem do A100 vocês aderiram, fizeram muitas compras, eles venderam muitos telefones como tal, enviaram aqui um novo item para eu o apresentar desta vez um tablet que faz telefone, um telefone que faz tablet mas já vamos ver, vou já proceder ao unboxing do Blackview Tab 9. Ora, em termos de unboxing o que é que temos? Temos aqui o tablet, temos o manual, carregador, cabo USB e o pinzinho para tirar os cartões SIM e o cartão de memória. Esta é aquela parte de tirar a película, se sabe tão bem... Aqui na película já temos algumas informações ecrã de 8 polegadas, 3 GB de RAM, 32 GB de ROM bateria de 5.580 mAh câmera frontal de 2 megapixels e câmera traseira de 5 megapixels Aqui a nível de mais especificações vou usar aqui este pin para tirar aqui o encaixe para cartões temos a possibilidade de ter 2 nano SIMs ou então um nano SIM e um cartão de memória para a malta que precisa de ter 2 cartões para ter 2 tipos de rede tem essa opção. A nível de ecrã ele é 800 x 1280 mAh, o Android é 11 mAh e o processador é um quad-core. A nível do toque o tablet é mesmo muito, muito sensível. Ele pode ser usado na vertical ou na horizontal como todos os nossos telefones ou tablets e esta definição pode ser automática ou manual. Ele tem apenas 9.45 mm de espessura como podem ver é um tablet bastante, bastante fino. A nível de uso, segundo as características pode ser usado por estudantes, para trabalho ou para idosos que é bastante intuitivo e bastante prático muito devido ao slot para 2 cartões como eu vos tinha dito no início que vos permite ter 2 redes. Comparando com o telefone, como vocês podem ver o ecrã de 8 polegadas dá-nos uma perceção bastante melhor do que está a passar no ecrã e para lermos então é bastante melhor. Aliás, ele possui mesmo, como aqui indica ele possui mesmo um modo de tons de cinza que é para conseguirmos ter uma leitura muito mais fácil e que não canse tanto a vista. Para quem tiver por exemplo um restaurante que agora está muito na moda a malta usar os tablets para mostrar os menus este como é um tablet não é assim nem muito grande nem muito pequeno acaba por ser muito bom para esse efeito. Passando aqui para uma das coisas que a gente mais usa que é o YouTube eu selecionei aqui um vídeo que está com uma qualidade de imagem de 1080p e aumentar aqui o som o som é mesmo bastante alto e a qualidade de imagem é bastante boa. Deixem-me só rodar aqui o ecrã e vou-vos mostrar a qualidade de imagem é mesmo bastante boa. como vocês podem ver aqui este belo Lamborghini não perdemos nenhum pormenor ao ver aqui o vídeo agora como isto é um telefone que faz tablet ou um tablet que faz telefone leva-me a crer que muitos de vocês vão usar isto para o vosso dia-a-dia e vão fazer fotos e vão fazer vídeos então vamos lá fora ver como é que este filma e como é que isto fotografa. Só para constatar que enquanto eu estou a fazer aqui o vídeo do tablet esta é a imagem do meu pitbull agressivo. Capa! O que estás a fazer aí? Estou desparrachado? Essa é que é a tua vida? Estás numa bela vida! Estás, estás! Oi vida de cão! Cão mais agressivo do mundo! Um dos cães mais agressivos do mundo! Bem, a nível de vídeo esta é a qualidade de vídeo e de áudio usando a câmera de 5 megapixels ou seja, a câmera traseira. Digam-me aí nos comentários o que é que vocês acham? Lembrando, lembrando isto não é um telefone isto é um tablet que faz telefone. O que é que vocês acham? O áudio perceptível? A imagem é boa? Digam-me aí nos comentários já a câmera vídeo de frente ou seja, a de 2 megapixels a qualidade é esta é que sim, contra o sol é um bocadinho mais complicado mas a favor do sol até não é assim tão má esta vai ser a câmera que vocês mais vão usar por exemplo, para videochamada para whatsapps duos facebook video, etc vai ser este som que vocês vão captar e vai ser esta a imagem aaaaaaah para a malta que joga ficou a faltar o quê? dar uma jogatana tem aqui o CSR2 que é um jogo que dá para dar uns arranquezinhos e vou-vos já mostrar a dar um arranque para verem como é que funciona o tablet nos jogos ora, vamos já dar um arranque zorro de Lamborghini ai, vê se eu sei arrancar com isto bora nitro toma, perfeita toma, perfeita toma, perfeita vai buscar vai buscar como vocês viram a jogar o jogo CSR2 até é um jogo que puxa bastante pelos tablets e pelos telefones e corre sem nenhum tipo de problema sem nenhuma canseira nada, nada, nada zero mesmo andando aqui pelo menu tudo muito bem tem aqui um belo de um Fiat de um Fiat 500 e o tablet não tem nenhum tipo de paragem nada funciona na perfeição para notas finais aqui do Blackview Tab 6 ele custa 118€ eu apenas tenho aqui o link do AliExpress porque quando eles me enviaram este tablet ainda não tinham disponível o link em PT mas na descrição do vídeo já vai estar o preço do Tab 6 já em Portugal porque eles têm loja PT já com envio de um dia para outro etc mas no dia que eu estou a gravar o vídeo ele custa 118€ e 56 cêntimos como vocês podem ver aqui e digo-vos já para o preço é bastante fixe não é grande demais para que a gente se sinta desconfortável a usá-lo a fazer de telefone nem é pequeno demais para se a gente quiser usá-lo a fazer de tablet para ler para navegar para YouTubes etc é bastante bastante prático aqueles tablets se calhar muito grandes tornam-se um pouco desconfortáveis para os transportar connosco numa mala e etc este como é bastante fino e é apenas de 8 polegadas serve bastante bastante bem bem malta obrigado pelo vosso apoio espero que tenham curtido deste vídeo é uma review à maneira do Yuri lembrem isto não é um canal de tecnologia é um canal de carros que aborda a tecnologia como a gente a usa sem muitas mariquices vai malta fiquem bem na descrição vai estar o link do tablet o link das minhas redes sociais todas as plataformas de apoio e tudo o que precisam de saber aqui do Blackview Tab 6 fiquem bem um grande abraço e um grande gás